E como é isso? Sou o God Sente Copenhagen Flames. Abraço, tuquinhas safados do meu coração. God Sente Copenhagen Flames, é o jogo da manhã, jogo da tarde ou da noite, dependendo de onde você está. Salve, grupo OPA e grupo União. Um salve, muito obrigado pelos beats. A Copenhagen Flames vem de Jeb, Mancos, Asylum, Nico e Nódio, Zuuu. E a God Sente vem de lá, Tufelpes, Bartim do Mal, e ele está aqui. Brasil! Brasil! É Jeba? Brasil! Ué, cara, é dinamarquês, eu não sei o sotaque dinamarquês e a pronúncia, então, me alertar aí no chat que a pronúncia certa é Jeba. Já, ei, ah, é isso, então, Jeba aí. 3x3! Ah, não, beleza, saved, saved. 3x3 ainda, meu Deus, 2x1, vamos junto. Obrigado, obrigado, muito obrigado. De mão dada, de mão dada, pelo amor de Deus, meu Deus! Perdemos, perdemos. Inacreditável o Jeba, Jebados. Como é que o cara é enviado por Deus e tem um M4 escrito Satã? Salve, Gal Gal. Salve? Será que eles são satanistas, velho? Olha lá, ó. O Taquinho leva, o Manco, o Jeba já leva o do mal, Bartim mata dois, pois é agora o primeiro ponto do Abrazil se aproxima nesse sábado amanhecido, ensolarado, ensolarado. Uh, eu fui tomar café na padaria hoje. E acho que foi a primeira, deixa que eu moro aqui. Salve, Gal Gal. Um abraço de São Luís. Salve, São Luís. Salve. Pela primeira vez, deixa eu desbaratinar, porque a gente vai perder esse 3x2, se vacilar. Já tá 2x2, agora vem a mensagem, então já vamos ver qual foi. Não, seriam esses jogadores que hoje não vendemos. Terceiro jogo seguido que esse time entra no contato no cimento, é início de jogo e os times BR não marcam. Cara, manda e-mail pro presidente, velho. E-mail fly arroba mi BR. Não. Toma, beleza. Não, dá uma luteada, tranquilo isso. Não tem no seu tempo. Tá aí, tá aí, vai dar aí pra defusar, tranquilo. 6x1. Hoje tem 6x1. Aí, aí eu olhei assim, ela olhou, será? Eu falei, será meio que, né? Aí, Ed? Como Ed, cara? Quem passou Ed? Pelo amor de Deus. Eu pensei que vocês estavam falando Ed da padaria. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi o Brecht, o Brecht passou Ed. Nossa, que pilantra. Que pilantra. Perdão aí pelo Brecht, acordou. Mano, acordou, deve ter esbarrado aí o botão no Ed. 2x3, Bartim e Taco. Taco e Bartim. Já errou, acertou. Mas agora, ó, ele vai dar pulinho, ó. Ó, ó, ele vai só no pulinho, ó. Ah, meu Deus, já deixou. 7x1. Todo dia, dia de... Tá aí, né? Quem nunca? Eu vou dar uma olhada, velho. Vou dar uma olhada e aí eu compartilho. Esse, né? Te amo, Gal, Gal. Te amo. Tamo junto, velho. Que abalo, velho. Mano. Ah, lá vem. Cês gostam dessas histórias, velho? Por que que cês gostam dessas histórias? Bomba plantada 2x2 ontem. Ontem. Calma, hoje cê é muito contador de história, né? Cês não tão aguentando ver a God of Cent perder. Querem história. Ontem eu assisti um episódio, mas nem terminei o episódio. De uma série que é... É muito, muito legal, né? Mas eu não terminei no... Beleza, Taquinho. Agora 2x1, vamos cobrar junto. Não, vamos ser parado mesmo, então. Vamos ser parado mesmo. Beleza, beleza. Tem kit, beleza. 8x2. Eu falei que hoje não ia ter 8x2, tem 8x2. Cara, era uma série que era assim. Mas eu não sei o que aconteceu. Mas cês têm isso também? Por exemplo, sabe qual é o rolê mais errado? É cê convidar gente do trabalho pro seu casamento. Cara, em 6 meses, a maioria dos seus amigos ou você já foi demitido. E você nunca mais vai ver essas pessoas. Na época da Samsung, eu fui em vários casamentos de pessoas que eu nem vejo mais, velho. Nem vejo mais. Nossa, que foram demitidas. Foram demitidas, velho. E você não pode ficar falando com um demitido. Vamos? Vamos? É o... Mano... Ah, ué, qual o problema? Cara, você não sabe o básico da vida corporativa. O que aconteceu? Você estava magrinho na época? Batia sudoeste 2.000 pessoas. Bora, taquinho. Obrigado. Olha o taquinho. Salve, Godinez Baianão. É para o Henrique Nova. Salve, Godinez Baianão. Cara, se você... Por exemplo, você trabalha numa empresa. Aí alguém é demitido da empresa. Não seja o cara que vai ser visto almoçando com essa pessoa que foi demitida ali pelos outros funcionários. É que nem você andar com um repetente... O velho, ele vai na padaria para conversar, cara. Eu só queria a porra do pão. Eu estou pouco me fudendo se o pão é clarinho, se é moreninho. Eu só me dá meu pão em 5 segundos e eu estou vazando. Aí... Ah, entendeu? É, mano. Salve! Atibaia, alimentos do Brasil. Tamo junto com a AX3. Ah, mas você é velho. Mano, eu sou um velho descolado, cara. Eu sou um velho ligeiro. Eu sou um velho, né? Mas só o meu corpo é velho. A minha mente é jovem. Você concorda que quanto mais suja for a chapa, melhor fico nisto. Sim, mas o tempero está na chapa, cara. Estou falando 9x5, estamos no jogo. Dinheiro. O Pelé... Vai ser difícil achar o Moments. Que nem o Ronaldinho, velho. O bruxo dá para tentar trazer o Prime. O Moments, nesse momento do jogo, ainda não vira, velho. Não foi, não. Cara, não, mas é que tá, velho. Deixa eu te ensinar um negócio. Pelo que você está me falando, o dinheiro que você decidiu não era o seu dinheiro não, cara. E você tem mais é que apanhar, porque você está decidindo com o dinheiro dos outros. Né? Se seu pai te bateu porque você largou a faculdade para fazer curso, outro curso é porque você está usando o dinheiro dele. Né? Salve. Porra. Ah, Rafa. Opa. Obrigado. Uhul. E aquele CS, hein? Ah, a gente vai jogar. A gente vai jogar. Muito obrigado. Q. G. 3. X. Beleza, Phelps. Toma cuidado com os próximos. Toma. Beleza. Já viu que está avançado. Entramos de lado. O Nod os levou. Salve. O Phantom. Beleza do mal. Que só faz diminuir meu Q. Que. Ih. Um salve, viu? Nossa senhora. Fiquei com medo, mas a C4 plantada, vamos chegar no 11 a 8 se não entregar. Salve. 10 o quê? 10 o quê? 10 meses TMJ. Obrigado por existir. Tamo junto, viu? Te amo, menor que 3. Te amo. Tamo junto. 11 a 7. Espero que o Jeba e o Asilon vão. Espero para eles perderem essas duas armas. Nossa, o seu é o que foi caçar. Acontecimento importante. Foi quando Jesus transformou água em vinho e você ficou bêbado. O quê? Idoso dorme cedo. Sim. Vai sair com a arma ainda. Ó. O ano é 2022 e o T-Leste deles no Brasil. Os caras ganham tudo em... 2x2 AC4 plantada. Ah, eu agradeço os elogios. Mas agora o jogo esquentou. Nossa, esquentou. É Copenhague Flames F. Já... Ah, pode ser que eu tenha zicado. 2x2 do mal e Taquinho. A experiência e a juventude da dupla do mal e Taquinho. O Taquinho vai só ficar coordenando o menino do mal. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Falou não. Tá defusando. Nossa. Aí, ó. Ó. Olha. Olha. Que isso? Que isso? Que beleza? 11x9. Aí eu vou transmitir Sharks e a van. Eu escolhi transmitir Sharks e a van pela DreamHack. E aí, na Gaules TV, às 15 horas, vai estar rolando Vitality Phase. Que vai ser um jogaço, velho. E aí, 18 horas pra finalizar o dia. Liquid Pen aqui. Mano. Aí... Ah, não, Gal. Ah, não. Cara, você larga a mão de ser safado. Porque você fica de papinho falando assim, porra, você não prestigia mais o CS Nacional. Você não dá valor mais às suas raízes. Você só quer ver jogo das suas tralhes. Eu quero. Eu quero. Inclusive, tô com saudades. Agora, vai... Mano, tá tendo um jogo. Phase e Vitality é bom? É bom. Mas toda hora tem Phase e Vitality. É fase de grupo. Agora, Sharks e a van. Tá valendo uma vaga na grande final. Tá valendo uma vaga na grande final. Saca? Sharks e a van. Valendo uma vaga na grande final de um campeonato que dá vaga pro Mundial. Né? E você é um safado, cara. Tá escrevendo Sharks e a van Omega Lu. Sharks e a van Keck W. Eu tô vendo isso daí. Gal, Gal, Gal. Oi, 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 oi. Bom. Você viu? O que? O artes em geral está modelando sua cabeça na live dela. Acho que vai faltar massa pra fazer. Nossa. Cara. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Refletir, tá ligado? Vamos refletir junto. Adrien era o rapaz escolhido. Ele tinha que decidir se ele pegava o zap da nazinha ou se ele pegava o que tinha no envelope do Cid Cidoso. Nossa. E aí? Beleza, hein? O Cid, o rapaz, ele falou assim, pode ter um avião, pode ter uma casa. Eu quero o zap da nazinha. Nossa. E o chat falando, gado, 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 não. Pega o envelope. Mano, sabe o que tinha no envelope? Dois mil reais, velho. Dois mil. E o cara escolheu o zap. E ele manteve a cara de abalo sem estar abalado. Abalado, mas sem a cara de abalo. Do tipo assim, ele pensou, tá ligado? Ele pensou do tipo, caralho, velho. Eu podia ter pego o zap e os dois mil, né? Se ele fosse ligeiro, ele virava e falava assim, o coração da nazinha, o zap dela eu já conquistei e agora eu vou pegar o que tem no envelope pra nós dois gastar junto. Mas como o animalzinho era do chat, eu falei, faltou malevolência. Né? Faltou malevolência, velho. E aí ele ficou sem os dois mil, mas ficou com o zap. Né? Então foi um... Não. Faltou o ar, velho. Dei uma pontada agora. Não vamos... Olê! 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 Olê, toro! Ah, não dei... Ó, ó, aulas. 13 a 11. Nossa. O taquinho vem forte. Ó, segundo round que ele pega, mas que o importante, o Jeba, na pronúncia, né, em dinamarquês, ali, Jeba, que lembra muito o chat, inclusive, ó. Eu vejo a fotinho do Jeba, eu lembro do chat. Então, só a foto, o Nick não, ó. Ó, ó a foto dele, ó. Ó, sorridente, feliz, um chat alegre. Um chat que vibra. 3x3 estava bom pra gente. O Nódios levou o dele, o Jeba também deixou no 3x3. E agora é o round do jogo pra gente. Se a gente quebrar eles nesse round, o 15 é realidade. E aí vai faltar um pra fechar. 3x2 vira 2x2 o Nódios, mais uma kill. Ele tá querendo azedar a caipirinha brasileira. Olha o Bartim. Vamos a plantar. Trabalha junto. Bartim do mal. Dá o bracinho um pro outro, a mãozinha. Isso, 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 ó. Já deram. Já deram pro outro ali, ó. Aí, aí, aí. Então, isso. Aí, ó. Vai na frente o Bartim que tá com menos vida. Ele nem tenta trocar tira. Ele só passa tirando a mira, se precisar. Ou ele fica no pixel, se precisar, ó. Passa pulando, Bartim. Passa pulando. Puta, e o cara já viu da onde veio a flecha, ó. Perdemos. Não, conta mais uns segundos aí, pai. Beleza. Saved. Pênalti. Pênalti! Quinze a treze. Mas mesmo assim, né? Beleza. Aparentemente... Eita! Não! Beleza! 3x2. Ah, é nossa. C4 plantada. Bartim no cover. É só o Manco e o Asylum. O Bartim já tá esperando. Essa simul que vai ficar boa. Beleza, Bartim. Nossa, o Bartim sabia de algo. Não tem como perder um 3x1 desse. Ainda me levaram pra eu fazer um mapa astral. E aí eu lembro que a pessoa que fez o meu mapa astral, quando eu tinha assim, papo, eu não tinha nem 10 anos. Isso aí foi no Egito Antigo, cara. A pessoa virou e falou assim, eu vou escrever o seu nome. Me dá o seu nome completo. Eu vou escrever o seu nome num papiro no final. E aí eu fiquei, saca? Aí eu esqueci o que ela falou. Eu esqueci. Eu esqueci. As coisas de ruim que te falam e de negativo, você esquece, né? Ah, você é um lunático. Eu não sou nada, cara. Não sou nada. As coisas que te falam de péssimo e negativo, você esquece, velho. Agora, as que te falam de bom, você acredita. Mano, pra vocês verem como é que tá esse rolê aí, velho. Não é 50%. Então, o problema é que, exatamente, Faina vai muito turista, velho. E eles estão com as praias fechadas, porque tem praia, né? Praia de rio. Eles estão com as praias fechadas desde o ano passado. Salve. Obrigado pelos cinco meses. Sebastião. Sebastião, tamo junto. Olha o desespero. Olha o desespero. Achando que tá defusando. Não tá defusando, não. Calma. Agora vai tá defusando. Ele vai flechar na nossa cara. Matado. 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 É só matar o outro agora. Calma. Meu Deus. Nico. 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 Que tá que você liga a TV e o cara tá jogando bola. Nós só tem dinheiro pra pagar jogador aposentado. O time é humilde. Já falei pra vocês pararem com essa mania. Ah, traz o CR-7. O CR-7. Traz o Mapê. Cara, nós só consegue trazer jogador aposentado. Eu não tenho moto, cara. Eu não tenho moto. Salve, Gal. Nasceu mês passado. Mas VCS se não é demais pra entender isso. É. Prazer te acompanhar. Estamos juntos. Tamo junto, viu? Interrogação X. X. O. 5x2. depois a goticente vai fazendo seu sexto ponto quando for para refina de novo depois que passar essa fase do com a vírus recomendo Vitor Diniz e soube e o que aconteceu na overpass e sai estava cara ó para para você ver o que a overpass cara vai embora assistir você o ano todo e não estudei porém passei na melhor faculdade da América Latina tamo junto Saf Vitor Diniz se você puder voltar mais tarde eu agradeço porque você tá mandando mensagem agora falando que tava 8 a 1 na overpass e me perguntando o que aconteceu ou seja eu suspeito que você tava no 8 a 1 saiu fora e falou porra eu não eu gosto de sente oito ó o pulinho nódios na movimentação dinamarquesa Olha aí tem que tomar cuidado seu lindo Oi meu sonho se realizou qual tô fazendo de campeão de levar alegria como vós se trouxe para nós você cato tamo junto viu boa boa jornada aí nas lives velho Aproveite a jornada ó o Jeba o Jeba tá fazendo pulinho roubado do taco contra nós ó lá ó daqui a pouco ué não quer aquele que é a cara ele que é a cara salve 3 meses TMJ menor que 3 tamo junto viu então tá faltando falta umas cartas imperador falta a carta do imperador no Fifa falta a carta do juninho pernambucano nossa imagina bater a falta que juninho pernambucano deve ser um prazer inigualável inigualável velho falta velho falta cartinha no Fifa ribamara Zico Romário Romário eu acho que a carta que mais faz falta na porra do Fifa Romário cara nossa como eu queria jogar com o baixinho não você tá bem let tá bem os ratões estão tão qual foi o jogo que você mais jogou na vida fora do CS e eu acho ela linda cara eu acho que foi eu joguei bastante Quake x joguei Ragnarok bastante joguei e deixa eu ver salve agora tentando mandar MSG mas foi sou de Icaro Arup e aqui tem 350 mil habitantes então é um dos 60 alheitos e para completar estamos atendendo mais cinco cidades vizinhas Olha aí tá difícil com festas clandestinas aqui pois é F total velho e nove a dois agora de cento tá chegando um abraço para caruaru cara de jogo assim que você jogou mais né tirando CS eu acho que foi esse velho eu joguei muito Quake joguei bastante Ragnarok aqui ó qual seria seu top 5 e danos que faltam no Félix esse torneio é tipo um mundial do Palmeiras de 51 porque eu cliquei o cara tipo Vasco ganhou em 57 Santos em 59 Botafogo em 96 é e a e a e a e tamo bem 2x2 voltamos quente para o segundo mapa voltamos quente para classificação eu fiquei eu fiquei com essa dúvida eu nunca tinha ouvido falar aí eu falei caralho velho cruzeiro já foi duas vezes campeão são aí como eu vi São Paulo campeão de 1992 eu tô pensando será que esse era o campeonato mundial 2x2 vamos isso do mal e da hora velho torneio internacional de verão do Rio de Janeiro ele ganhou chupa velho fala dele velho faz falta uns campeonatos desse né hoje em dia cara cara já tô pagando tô pagando era forçado mano que Gilmaris que Gilmaris ela tem velho né 4x4 tem arma no lato ainda opa pro player não olha aí ó pro player não olha esse cantinho acabou acabou olha a vidinha dele oito de vida uspa ele uspa ele batim ó ó eu vou vou pedir por na colocar tá no meu inventário já Austrália de vida um salve um salve um salve e acabou xê xê